bem vindo ao canal vida real sandra hoje eu quero mostrar pra você como replantar a planta tapete gente olha que coisa linda no vídeo anterior eu mostrei cultivando a planta tapete no vaso alto irrigável porém era desse dessa muda aqui da folhinha marrom e aqui no meio gente olha isso tem outra aqui olha com a folhagem diferente é linda essa daqui é a planta tapete também vermelha só com as folhas rajadas um tom verde claro essa daqui também tem um verde claro porém essa tem a flor rosa aqui não dá pra ver a flor gente porque o local que ela estava era próximo a um criador de galinha um galinheiro e as galinhas comeram a planta toda aí eu ganhei pra poder ela não morrer que ela ficou bem baqueada e eu vou estar reforçando aqui o substrato dela você está centralizando ela dentro desse vaso e nesses vasos menores eu vou estar replantando a muda gente a muda é muito fácil porque ela se reproduz por ramagem então você vem aqui dentro do vaso se você tiver aí e vai separar somente tirar porque ela vai já está com raiz e fica mais fácil de você plantar se você tiver a planta tapete e ela não tiver mudas como aqui aqui tem três ou quatro pés aqui dentro desse vaso e tiver ramagem pendurada é só você vir olha aqui gente olha isso aqui ela já está com raiz ela dá a raiz muito fácil aqui é só você colocar na terra essa ponta aqui de pegar uma que não tem raiz essa você vem e coloca essa ponta sobre a terra que ali ela vai se fixar é muito fácil não tem segredo o único segredo que você tem que ter com ela a única coisa que ela não gosta é de terra encharcada gente você pode colocar esterco de galinha tá só coloca em proporção menor porque o esterco de galinha contém muito uréia tá e o excesso de uréia acaba queimando as raízes da planta mata sua planta tá e terra vegetal musminhoca se você tiver o pó da casca de ovo você coloca também o pó é do carvão também ajuda muito e se você não tiver isso tudo tiver pelo menos a terra vegetal e tiver um adubo npk 10 10 10 você acrescenta ou o 04 14 08 também dá certo e ela vai ficar linda como tá aqui gente você pode colocar é próximo a janela dentro de casa ela ela também fica muito bonita porque ela não gosta de terra encharcada nem de um sol muito forte sobre ela então você pode botar para pegar um só mais fraco e mantê-lo dentro de casa que também dá certo no lugar arejado tá gente ventilado que se você colocar ela próximo de um lugar que pega muita pintura ela vai morrer então tá aqui eu vou estar colocando agora né a outra muda aqui dentro desses vasos menores e vou estar colocando dentro de casa o que que eu vou fazer aqui como essa daqui ó ela já tá com raiz eu só vou colocar aqui na terra então só fazer uma cova encostou fechou com a terra e pronto e aqui você vai fazer a manutenção a gente é muito simples é o mesmo procedimento aí é do plantio normal tá lembrando que ela não gosta de terra encharcado então se você colocar no lugar realmente que tenha muita umidade você vai matar a tua planta quero mostrar aqui ó deixa eu chegar mais perto aqui dentro tem uma muda já de raiz mas eu quero colocar aqui está aqui na ponta da ramagem porque às vezes você tem em casa assim como com ela tá e não sabe como é como vai replantar porque ela pendura gente isso aqui no chaxinho fica lindo inclusive eu quero aproveitar até para fazer uma correção que no vídeo anterior quando eu falei é da flor de maio eu acabei trocando as palavras em vez de falar é do cachepô eu falei chapecó tá e as pessoas ficaram aí ai perguntando muita coisa uns até não entenderam gente eu acabei trocando as palavras mas a intenção era mostrar que eu ia colocar num vaso então eu peço até desculpa né porque eu acabei trocando as palavras essa daqui olha essa ramagem que eu vou fazer vou desmembrar ó quebrei gente é muito fácil você vem encosta na terra aonde que já tem a raiz ah tá mas ela e se eu for botar um uma que não tem raiz como essa daqui é só você vir e encostar na terra pega um clipe um algo que consiga fixar ela e pronto ela vai pegar ela vai brotar gente é muito fácil vem aqui e pronto feito isso você não vai colocar ela diretamente no sol coloca no lugar minha sombra e mantém a terra sempre é úmida não encharcada e o detalhe é que ela ela é de uma floração tá gente muito bonita e eu quero conseguir agora a muda da flor amarela aqui também é muito bonita mas aqui na minha cidade é muito difícil de eu estar encontrando assim é esses tipos né de epícias então se você tem cultive é pendure que você vai notar uma nossa você vai notar um visual lindo harmonia muito grande porque ela fica brilhante ela se solta e ela forma cabeleira muito linda então fica aí a dica do replantio da planta tapete e aí E aí